E aí pessoal, boa noite e hoje eu vou falar um pouco sobre epilepsia. Tem gente que me pergunta, Diego, eu não sei o que é epilepsia, o que é epilepsia? Então pessoal, assistam esse vídeo todinho, não vale, pessoal, não vale parar, não vale parar, não vale parar, a pessoa está assistindo e para lá, no começo ou no final, tem que assistir todinho o vídeo, tem que assistir o vídeo todinho para saber o que é, o que é a epilepsia, para saber o que, será que a epilepsia é uma doença? Será que pode tratar a epilepsia? Então, assista esse vídeo todinho até o final, deixe seu joinha, deixe seu like e saiba tudo sobre epilepsia. se a epilepsia tem cura, quais são os remédios da epilepsia, como agir, como agir quando uma pessoa está, quando uma pessoa está, está deitada no chão, tendo, então os transtornos, quase como falava. Então, pessoal, saiba mais, e isso é muito importante, saiba como, sabe como reagir, sabe como reagir, quando, quando você, você está me assistindo agora, você vê uma pessoa caída no chão, porque tem gente que fala, ah, uma pessoa caída no chão deve ser alguma coisa, mas a pessoa não imagina, não imagina, a pessoa pode ter, pode estar passando por aquilo, mas a pessoa não sabe. Então, é muito importante assistir esse vídeo até o final, e dá seu joinha, muito importante, dá seu joinha, seu like, e se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Conto com vocês, olha que eu tô de olho, vocês, olha que eu tô de olho, conto com vocês, valeu. Tchau.